Então pessoal, eu estou aqui no Cosme Velho, bairro do Cosme Velho, Rio de Janeiro, essa aqui é a Rua Cosme Velho, que descendo ela faz a junção com a Rua das Laranjeiras, ela se transforma na Rua das Laranjeiras, mas é uma reta só, Rua Cosme Velho, Rua das Laranjeiras, e aqui é o final dela, ali à direita, os carros estão virando à direita, eles vão acessar o túnel Rebouças, em sentido Jardim Botânico, Lagoa e Copacabana, e a mais ou menos, uns 300 metros abaixo, a gente vai estar na entrada da estação do trenzinho para o Corcovado, à nossa direita, e em frente a ele, aqui nessa calçada, a tradicional igreja de São Judas Tadeu, mas eu quero mostrar para vocês aqui o Largo do Boticário. Vamos entrar nessa, nessa ruazinha aqui estreita, ele foi totalmente restaurado. Guardem na memória a imagem dessa foto, para vocês verem como está hoje, os casarões do Largo do Boticário. Nesta casa viveu entre mil, deixa eu ver aqui, entre 1964 e 2015, a Bárbara Liliadora morou aqui, minha gente, olha aí. Crítica teatral, professora jornalista, tradutora e ensaísta shakespeariana. Uau, essa eu não sabia, hein. Bárbara Liliadora morou aqui. Eu sei que alguns artistas não gostavam dela, porque ela era uma crítica feroz. Olha que lugar inusitado, minha gente. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Largo do Boticário. Vou deixar a bicicleta ali e fazer uma geral para a gente. Eu juro por Deus, eu passo muito aqui na porta, mas é a primeira vez que eu entro aqui no Largo do Boticário. Mas diga-se de passagem, né? Ele estava, não muito tempo atrás, ele estava todo deteriorado. E as reportagens que saíam é de que essas casas iam desabar e tudo mais. Olha só. Olha essas casas, cara. Esta edificação está dotada do seguinte, se é a proteção contra incêndio. Pensei que fosse algo histórico, mas não é. Ali, olha ali a entrada. É a rua Cosme Velho, a 300 metros da entrada do trem. Para o corcovado. Aqui um jardim. Tem uma penada aqui, cantando. O Rio de Janeiro, não. Eu sou paulistano, velho. E eu sou paulistano raiz, hein? Apesar de morar aqui há muito tempo, eu não nego a minha origem. Mas a gente tem que tirar o chapéu para o Rio. Putz grila, cara. Olha só. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. É isso aí, minha gente. Vou terminando por aqui, não tem mais o que mostrar. Ó, ó. Ó, uma penada, ó. Porra, estás maluco, opa. Se manda daí. Vou me despedindo de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem. Se inscrevam no canal. Convidem os vizinhos, os amigos, os parentes a se inscreverem também. Ó. Que isso, cara. E dê aquele like que ajuda no crescimento. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.